Pouco melhor. Acessa-me de vocês para ver se ele entrou. Vou com o Leandro. Pouco melhor. Acessa-me de vocês para ver se ele entrou. Descarregando. Vou com a moto para carregar. Vou com o Leandro. Onde vocês pra ver se ele entrou? Ih, tô sem internet e meu telefone está descarregando Descarregando? Tem com a moto pra carregar Aí, ó, vamos com tomada aqui Vou com o Leandro Cadê o Leandro? Tô com o bebê? Cadê você? Oi, gente, espera só um pouquinho, ele já vai Quer dizer, ele já entrou, né? Já estamos ao vivo Vou com o Leandro Cadê o Leandro? Tô com o bebê? Cadê você? Oi, gente, espera só um pouquinho, ele já vai Quer dizer, ele já entrou, né? Já estamos ao vivo Hoje a sessão, exceção, meio de som, né? Tô com o bebê? Cadê você? Oi, gente, espera só um pouquinho, ele já vai Quer dizer, ele já entrou, né? Já estamos ao vivo Hoje a sessão, exceção, meio de som, né? Sente dizer Tô com o bebê? Cadê você? Oi, gente, espera só um pouquinho, ele já vai Quer dizer, ele já entrou, né? Já estamos ao vivo Hoje a sessão, exceção, meio de som, né? Sente dizer O que que acendeu? Obrigado, gente! Beijo! Meu Deus, vamos começar, né? Meu é o criança! É muito estranho começar o... Começar o programa... Vem aqui! Muito estranho começar o projeto... Comendo, né? É muito estranho começar o... Começar o programa... Vem aqui! Muito estranho começar o projeto... Comendo, né? Dando um beijinho... Que a gente já vai começar agora, tá? Serviu os beijinhos? Gente, a Carla fez isso pra trabalhar... A trabalhar... Tava até aparecendo ele falar! A nossa audiência, entendeu? Fez isso! Tá lindo isso aqui, gente! É uma pizza literária, olha isso! Com vocês as meninas de Austin, gente! Ah, que tardinha! A nossa audiência, entendeu? Fez isso! Tá lindo isso aqui, gente! É uma... Uma pizza literária, olha isso! Exatamente! Com vocês as meninas de Austin, gente! Aplausos Muito obrigado a todos! Ai, olha isso! Exatamente! Com vocês as meninas de Austin, gente! Aplausos Muito obrigado a todos vocês que estão entrando... É a primeira vez que façam um TikTok... Austin Powers, desculpa. Austin Powers Girls. Olha, eu fanguei esse fã, gente. Tio! Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aí. Primeira vez que faço um TikTok. Austin Powers, desculpa. Austin Powers Girls. Olha, eu fanguei esse fã. Pode pedir barulho no Fantástico? Parou, parou, parou. Melhorou? Mas a cara tá aparecendo? Tá. Quem não se preocupa, como você tá com calor, não, gente? Não. Pode pedir barulho no Fantástico? Parou, parou, parou. Melhorou? Mas a cara tá aparecendo? Tá. Tá. Tem que se preocupar, como você tá com calor, não, gente? Não. A cara melhorou. Pode não aparecer, mas somos normais. Você quer dizer normal, né? O pessoal não é que eu amo nessa casa, segundo você. Eu sei, você não elogia em nenhum instante. Gente, nós vamos começar agora, tá? Para o bem da nação. Pior que eu não consigo acompanhar nada que eles estão escrevendo. Tá muito longe. Meio que eu tivesse óculos e não ia enxergar. O que é? O meu celular se tivesse pegando? É o que eu diria. Eu te ajudava, né? Era um programa de poetas, entendeu? Era um programa de poetas. É a fome da literatura. Sem, só em notícias que é tudo ao vivo. É o programa de poetas, entendeu? É a fome da literatura. Sem, só em notícias que é tudo ao vivo. Aí eu falo pra ela, eu falo ao Cristal, Cristal, você tem que me mandar mais comissão pra ela, porque ela não me traz solução, ela me traz problema. Eu peguei os pratos, ela trouxe o copo, não, novamente eu tenho que levantar. Ah tá, eu mandei a porta. Cada frente da câmera, o ajudante, por favor. Ô, Carlos. Ah, eu, hein. Eu vim. Não, você não apareceu não. Só pra constar, vocês não vieram aqui hoje assistir essa live pra poder nos assistir comendo pizza de sardinha. Mas, gente, diga isso de passagem, né? É uma ótima oportunidade pra pessoa fazer o mexão. Eu nunca aguento essa porque eu não tô. Olha pra cá, preserva os seus pés. Quando興€ quebram, queronga, fatos, grandesashish, não. Eu errei um pequeno, lowersensei e assinando para vídeo comendo-se comendo pizza de sardinha. Mas, gente, diga isso de passagem, né? É uma ótima oportunidade pra pessoa fazer o mexão. Eu nunca aguento essa porque eu não tôRI. Olha pra cá, preserva os seus pés. Não, 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 não. Não, não. 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 Obrigado.